De novo, hein, gente? Pedestres são vítimas de assalto no centro aqui de Curitiba. Deixa eu conversar com o Rafael Augustos. Ele tem todos os detalhes pra gente dessa história nesse comecinho de manhã. Porque é o seguinte, Rafa, uma das pessoas acabou levando golpes de faca nesse assalto, rapaz. E aí, assalto a pedestres, que loucura, conta pra gente. É de carro chegando em casa, é de moto, é... Olha, furtos e roubos crescendo quase 14% aqui no nosso estado. É um tipo de crime que não estamos conseguindo dar conta de combater. Rafael, bom dia, seja bem-vindo. Complicado, né, Riva? Bom dia pra você, bom dia a todos. Pois é, esse assalto, ele aconteceu ali na rua Presidente, Carlos Cavalcante, esquina com a Matheus Leme. Isso foi na noite de sábado. E o pedestre teria reagido aí, por isso ele levou uma facada. Um casal homossexual, ele estava trafegando ali pela rua, né, quando foram abordados por dois homens. E aí acabaram levando o celular deles. Ao reagir ao assalto, um deles levou uma facada na perna. Esse passa bem, né, mas foi encaminhado ao hospital do trabalhador com ferimentos leves. A guarda municipal fez aí uma ronda pelo local, mas acabou encontrando esses dois homens no estacionamento ali próximo na área central aqui de Curitiba. E acabou abordando e conseguiu aí deter um deles. Com eles foram apreendidos não só os celulares que eles roubaram desse casal, mas também outros três celulares, ao todo quatro aparelhos e também três facas, como vocês veem aí nas imagens. A suspeita da polícia, por eles estarem com mais de um celular do que o roubado do casal, é que eles estejam fazendo ali um arrastão, estavam fazendo arrastão na área central ali de Curitiba. Um deles, então, foi encaminhado para a central de flagrantes, aí detido, e o homem que foi encaminhado com uma facada na perna, que tem sido o celular levado dele, né, ele passa bem. Mas você vê, né, Riva, a região central ali de Curitiba, sábado à noite, a pessoa não pode nem caminhar, que a pessoa aí acaba não só levando o celular, né, que já é ruim. Imagina você levar uma facada, tá andando, caminhando, e aí é complicada a situação, né? É a importância de você ter, por exemplo, o Rafael Augustos, uma guarda municipal atuante, como polícia, que muita gente critica e eu dou o total apoio que faça isso, porque conhece cada palma do centro da cidade. Para a polícia militar é difícil conhecer todo o espaço da cidade inteira. Tem que ir para a violência mais pesada. A guarda municipal pode fazer isso, porque no centro histórico ela circula o tempo todo. É o tipo de crime da droga. Vem, faz o assalto sob efeito de droga, para trocar por droga de novo. Só que esse é o bandido perigoso, não é o profissionalzão. Não, não é o bandidão que quer grande valor, quer roubar o pouquinho. Se você hesitar, vem o golpe, como aconteceu aí. Qualquer movimento mais brusco, diferente, pimba, vem o golpe e pode matar uma pessoa. Esse é o grande perigo. Essa é a violência que nos atinge diariamente. É essa que pode causar uma desgraça. Obrigado, Rafa. 6 horas e 53 minutos. Olha as facas usadas por esses criminosos, hein? Meu Deus do céu.